Um grande número de eventos esportivos nacionais e internacionais foram adiados ou cancelados, como jogos de futebol, estuda-se o adiamento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, a Maratona de Nova Iorque, que aconteceria dia 15 de março, foi cancelada, a Maratona de Barcelona passa para outubro, a Maratona de Roma também foi cancelada, a Maratona de Paris passou de abril para outubro, a Maratona de Boston de abril para setembro, a de Londres de abril para 4 de outubro, a Meia Maratona de São Paulo está suspensa sem uma nova data definida e o Festival de Corridas do Rio, inclusive a Maratona, também foi adiado para outubro. Em Portugal, onde eu moro, o estado de emergência foi renovado por mais 15 dias, isso significa que quem treinava na academia não pode ir e vai precisar começar a treinar na rua. E precisa ser bem cedinho porque aglomerações não são permitidas e mesmo no calçadão da praia a polícia tem pedido para as pessoas voltarem para casa. Além disso, as pessoas têm sido informadas que devem fazer os seus treinos em um raio de 1km de suas residências. E o problema da preparação da Maratona é que o volume de treino vai aumentando substancialmente a cada fase, a cada semana. Então existem treinos de 5km, de 10km, de 20km e assim por diante. O coronavírus se espalha através das gotas de saliva depois que uma pessoa tosse ou espirra e essas gotículas chegam à face, aos olhos, à boca, ao nariz. Por isso, o atleta deve treinar sozinho, naquele horário mais vazio mesmo. Algumas pessoas não gostam de correr muito cedo porque é mais frio, mas não existem dados mostrando que correr no frio vai prejudicar o sistema respiratório. Pelo contrário, 30 a 60 minutos de atividade moderada a alta intensidade pode melhorar o sistema imunológico, o que é muito importante nessa situação de quarentena. É claro, se você estiver doente ou se sentindo mal, você não deve sair para treinar. O seu corpo precisa de repouso e também você não pode passar o vírus para outras pessoas. Em casa, faça alguns exercícios de fortalecimento muscular, como flexões, agachamentos ou suba as escadas do prédio. Alguns corredores têm o hábito de cuspir no chão para limpar a garganta enquanto estão correndo. Esse é um hábito que vai ter que ser descontinuado no momento porque, sim, pode haver contágio pelo coronavírus por secreções da boca, nariz. E o cuspe contém saliva, mas pode conter algum moco que veio drenado dos pulmões e que caiu na nasofaringe e, posteriormente, na boca. Açoar o nariz também, então, com os dedos e jogar no chão, não está nada recomendado. A alimentação do corredor deve continuar privilegiando o sistema imune. Ele precisa de carboidrato, proteína, aminoácidos essenciais, vitaminas e minerais com funções antioxidantes e que preservem a saúde óssea, muscular e articular. Um outro cuidado é com a vitamina D. Treinando muito cedinho, os atletas não vão tomar sol e a maior parte da vitamina D que circula em nosso corpo é produzida pela pele quando tomamos sol. E a vitamina D não só reduz o risco de fraturas, de lesões ósseas, como melhora os resultados musculoesqueléticos, além de melhorar a saúde imunológica. Então, o atleta pode precisar repor a vitamina D na forma de suplementação. Mas qualquer ajuste na dieta e na ingestão de suplementos deve ser feita a partir dos resultados de uma avaliação nutricional. Então, converse com um nutricionista esportivo.